E aí meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem vindo aqui ao canal Antena Games, o melhor canal de dicas de F1 do Brasil. Se você é novo, chegou aqui agora, você acabou de encontrar o melhor canal, né? Aqui nós falamos de dicas de todos os sentidos no F1, tá bom? Seja bem vindo aí. E para você que já é inscrito, muito obrigado, tá? Muito obrigado por fazer parte da nossa família e se você vê os vídeos e não é inscrito, obrigado assim mesmo, tá bom? Tamo junto aí. Pessoal, hoje eu vou fazer um setup aqui, um pedido do Felipe, seguidor aí, um setup de chuva pesada. Eu vou tentar fazê-lo na prática para vocês verem como é que funciona, como é que você vai fazer um setup para chuva pesada, tá bom? Então, vamos aqui pegar o nosso setup de pista seca aqui do Brasil, tá? É isso aí, ó, 20, 24. Depois vocês olhem aí, tá? A gente vai tentar dar uma volta aqui só para ver como é que vai ser. Vamos testar o carro aqui para vocês verem o que é um setup de pista seca, uma pista molhada, né? Ó, já traseirou. Aqui eu tinha que tirar o pé um pouquinho para não rodar. Ó, já passou reto. Ó, traseirou, mas aqui é normal. Quer dizer, já falta asa na frente, né? Para virar. Para quem não sabe, pessoal, isso aí é quando o carro não faz a curva, você quer virar e ele continua reto. E se você tentar virar muito o carro, ele desequilibra total, porque, ó, traseira indo embora, seguramos. Pessoal, setup para chuva pesada, é a primeira vez que eu ando na chuva. Eu andei no primeiro vídeo que eu fiz, fiz uma volta só para mostrar como é que ficou o gráfico da chuva, né? Mas é a primeira vez que eu estou andando. Essa aqui é a quarta volta. Está muito difícil de dirigir na chuva, de pilotar na chuva nesse Fórmula 1, tá? No seco já está difícil, né? A gente está tomando poeira na cara. Ó, o carro soltando de frente, saindo de frente. E a traseira não vai, não segura. Então, vamos começar a mexer aqui. Vamos colocar aqui já 30 de asa de frente. Vamos colocar 35 de asa traseira. Só que agora eu vou acelerar mais. Vamos mexer aqui na suspensão. Vou testar essa cambagem aqui, mas isso é meio que indiferente. Vou deixar do jeito que estava. Assim está bom. Suspensão. Vamos colocar a suspensão da frente mais macia também. Na chuva é melhor macia, viu pessoal? E a altura aqui tem que ser mais alta, viu? Chuva pesada. Porque senão o carro vai aquaplanar. Vai pegar uma poça d'água e vai aquaplanar. Estava 3, 4. Já vamos colocar 5, 6 aqui, ó. Freio é o mesmo. O pneu tudo vazio, viu pessoal? O pneu vazio porque ele dá mais gripe. Ele prega mais no asfalto. Ele está murcho, né? Vamos lá. Lembrando, pessoal, que na chuva, geral, a maioria das curvas, você vai fazer com uma marcha a luz, né? Tá? Tipo assim, se você faz a curva de quarta, você vai fazer ela de terceira. Quase todas as curvas são assim. Tipo aqui, ó, o S. Eu faço ela de terceira, não sei o que eu vou fazer ela de segunda. Ó, o carro já virou mais, mas ainda saiu um pouquinho de frente. Ó, traseirou. Meu Deus. Pessoal, eu tenho colocado nos comentários aí que está muito difícil de pilotar na chuva. E realmente, eu estou dando tipo meio acelerador aqui e o carro está querendo ir embora, traseira. Ó, agora que eu dei. Se você acelera muito e o carro ainda estiver fazendo curva, vai embora, viu pessoal? É meio acelerador para trás. Ó. Viu ali? Ainda consegui corrigir. A traseira está escapando. E a frente ainda está, está um pouquinho ruim ainda. Só terminar essa volta aqui. A gente vai aumentar as asas. Irei voltar para os boxes. Vamos colocar aqui 35 de asa na frente. E 45 na asa de trás. Transmissão aqui, pessoal, eu vou deixar ela para o zero, porque eu jogo sem assistência. E aqui, ó, eu vou dar mais grip na entrada de curva, tá? Dar uma estabilizada aqui com a aceleração inativa. Vamos descer aqui um pouquinho mais a suspensão dianteira, deixar ela mais mole. É isso, vamos lá. Vão sentindo o carro comigo aí, né? Vão sentindo o carro. Melhorou bastante, viu pessoal? O carro. Está virando bem melhor. Vão sentindo o carro. meu deus do céu se der se acelera um pouquinho a mais pessoal já era igual sabão mesmo tá difícil tem que subir as marchas bem antes estão vendo aí que eu tô fazendo ele está soltando a traseira melhoramos um pouquinho o tempo na verdade está soltando muita traseira pessoal mas não é o setup é colocar 48 vamos colocar 50 só para ver e vamos colocar 40 aqui lembra-se pessoal não deixa as asas diferentes mais que 10 pontos tá tipo aqui 40 50 é o máximo se você colocar aqui ó o carro vai ficar soltando muito a traseira ele vai ficar muito traseiro por causa da asa é na verdade ele vai ficar um carro desequilibrado desse jeito aqui ó então tenta colocar a diferença de asa no no máximo 10 tá que 40 40 50 transmissão o pessoal mas assim o jogo tá muito difícil no seco aqui na na chuva e nem se fala né tipo assim se você olha para vocês ver o que eu tô subindo as marchas tem que ser bem mais cedo porque senão vai embora traseira o carro não tem gripe vamos lá ó quase Não dá pra acelerar Muito Durante a curva Aceleração baixa mesmo Mas isso é do jogo né Mas o setup evoluiu demais Aqui Vocês viram no início Algum mal parava na pista Algum mal parava na pista Baixamos mais um pouquinho Deixa eu só dar mais uma olhada aqui Se dá pra mexer mais alguma coisa A frente tá boa Tá virando bem A traseira pregou um pouco A gente tem que considerar que o jogo tá difícil Vocês viram se eu der um pouquinho a mais de acelerador Eu jogo sem assistência pessoal Pra quem é novo aí no canal Se der um pouquinho mais de acelerador Virando o carro durante uma curva Vai embora Vai embora Já era Não fica na pista É um sabão total Suspensão aqui mais macia Talvez Dê pra testar aqui ó 6, 7 O carro de chuva pesada A altura é alta mesmo Viu pessoal Tem que aumentar a altura do carro Senão a aqua plana Vamos deixar aqui Vamos aumentar mais isso aqui 6, 7 Vocês entenderam aí Como é que você vai fazer um setup A chuva pesada Isso aqui é um setup Eu tô fazendo uma tomada de tempo né Mas aqui ó Pelo menos em questão de asa Já tá 50 asa traseira Que é o máximo né Talvez Mas o ideal é você testar um Grand Prix Com chuva Chuva pesada Você vai em treino né Treino livre E dá as voltas lá com os pneus Se o carro ficar ruim pra virar Você sentir que ele tá ruim pra virar Isso aqui é uma Red Bull né Você vem cá e coloca aqui ó 45 de asa na frente Vai ajudar viu Transmissão 50 Que é o mínimo né E a suspensão Vamos testar aqui Vamos ver como é que tá o Tempo mundial aqui 17 17,500 Quanto que a gente fez? 17, 18, 19, 20, 24 segundos atrás Do tempo mundial que a gente tá Mas A gente tá acertando o setup né E eu dei aqui 5 voltas Então Estamos chegando perto Claro que 4 segundos pessoal É É uma eternidade Mas tem que andar lá A gente tá com 4 voltas ó Pelo menos dá pra fazer essa curva aqui Com o pé embaixo Dior ali Antes não dava Fiz ela com Aí tem que ir testando Você tem que sentir no carro Aonde dá pra acelerar Aonde não dá Fiz ela com o pé Aonde dá pra acelerar Amém. E assim vai baixando pessoal, o setup ficou bom, pelo menos para o meu tipo de pilotagem, vou mostrar aqui o setup para vocês, se quiserem copiar e fazer um teste nos carros de vocês, mas acerta um setup é assim, é mexendo nas asas, coisa por coisa, vou dar mais uma dica importante aí, transmissão chuva pesada, se você não coloca o controle de tração, nem assistência de freio, põe no 50, aceleração ativa, essa aceleração inativa aqui, ajuda você a entrar na curva, então coloca ela tipo 60, 55, dependendo da pista até mais, tipo Mônaco, coloca 65, 70, se estiver chovendo, pelo amor de Deus, a geometria de suspensão assim fica bacana, tá legal, suspensão para chuva pesada pessoal, mais macia, tá, mais macia, depois eu vou fazer um vídeo também sobre chuva intermediária para vocês, suspensão mais macia e a altura do carro um pouco mais alto, tem que ser mais alto, viu, e nunca coloque a altura assim, ó, não fica bom, tá, não fica bom, a altura da frente do carro, ou a traseira com diferença, pode ser até assim, ó, não tem problema, mas se você pôr igual, o carro fica desequilibrado, dependendo do jeito que, a velocidade que ele pega, eu mesmo não gosto, tá, mas se você quiser tentar aí, ver se fica bom, e os pneus murchos, tá, espero que eu tenha ajudado vocês, o vídeo deve ter ficado um pouquinho longo, mas é assim, na prática é assim, tá, porque o vídeo só teórico, você tem que fazer, aí na prática aqui fica mais fácil, que eu exemplifico para vocês, tá bom, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos vocês, tá, coloca nos comentários aí se ajudou, se ajudou vocês de alguma forma, e eu respondo vocês, tá bom, até o próximo vídeo, tudo de bom aí, fui!